Fala galera do Top Sons Brasil Aqui é o Fabrício Castellamari Pra mais um vídeo pra vocês Só que dessa vez Sendo um vídeo bastante inusitável Que seria Um vídeo sobre um som Madeira Calma Não é um som totalmente de madeira não As placas de madeira não, 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 não Calma É simplesmente o assoalho do aparelho Que é de madeira As placas são normais São placas de aparelhos diferentes Como diz o pessoal do meu grupo lá do WhatsApp Do grupo Top Sons Brasil É uma salada mista A placa frontal é a placa do F12 A placa lateral é a placa do S94 E o transformador é do Aiva F959 É uma tremenda salada mista E o que acontece também Que vai ter um pequeno detalhe lá Que o pessoal vai cair matando no vídeo Perguntando por quê A placa principal do F94 Ela tem a entrada e a função MD Que é uma entrada auxiliar a mais Extra né Como diz E já o F12 não tem O F12 só tem entrada auxiliar Não tem entrada MD Porém a função MD Porém a função MD na placa do F12 Ela é acionada Se você pegar um controle que tem a função MD Ela é acionada Porém não aparece nada lá no display Fica em branco Mas o áudio sai normalmente nas caixas Porém não aparece nada Então chega de falação E roda o vídeo aí Bora Fala galera Topsons Brasil Olha o que eu venho trazer O primeiro Já visto O som Madeira Criatividade até boa Bacana Madeira de caixa de som Foi colocadas Está dividida Porque a madeira Eu não conseguia achar uma tábua Que pegasse Esse tamanho Então eu tive que Desmontar duas caixas De som Philips Do modelo Do aparelho FW9000 Só que essas caixas aqui É a Surround Aquelas pequenininhas Não é nem a grave Nem as principais É a Surround Colocado esse parafuso Aqui Para não Deixar a madeira Se parar Colocado ali também Para segurar elas E passar do cola Toda a região Aqui O fio terra Porque a carcaça Original é de lata De ferro Então passa Negativo para a placa E dá a placa para cá Então eu já Coloquei esse fio ali Já foi para Poder passar o terra Foi bem criativo Assim Não ficou feio Eu achei até bonitinho E é uma salada mista Aqui também Se vocês verem Essa placa aqui É a placa do F12 E esse transformador Aqui é do F959 E essa placa Aqui é a placa Do S94 Só que O dissipador É do F12 Por conta da tensão Ser muito alta Os transistores Aquecem um pouco mais Foi colocado Dissipadores Lá nos diodos De retificação Lá São diodos Em forma de transistores Tá aí A madeira Depois com o tempo Eu posso pintar ela De preta Desmontar Foi tudo parafusadinho Bonitinho Não balança Posso levantar Aqui o transformador Que vai levantar A madeira Depois eu vou pegar Uma madeirinha E colocar aqui no meio Parafusar a placa Para ela ficar mais firme Do que ela já está Parte traseira Aqui está ligado na rádio Mas a rádio Parece que está meio fora do ar Por isso que não está Movimentando o Spectrum Mas agora Vou ligar as caixas Primeiramente E vou mandar um Um vídeo agora Dele funcionando Ui Voltamos aqui agora Com as caixas ligadas E vou agora mostrar ele Funcionando para vocês Segura aí E 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 aí Amém. Futuramente estarei trazendo outro vídeo sobre esse som aqui com o amplificador montado aqui ó, só pra grave tirando dessa tensão que tem no transformador do F959 que é pra alimentar os médios no aparelho original e como essa placa aqui ela tem saída de sub passiva então ele tira daqui e joga no amplificador só pra grave futuramente eu vou montar isso e vou trazer outro vídeo mostrando pra vocês e essa placa aqui é a placa do S94 e o S94 ele é mais fraco do que o F12 mas com essas modificações que eu fiz na placa e mais esse transformador aqui o som dela ficou equiparado com o do F12 mas ficou o som muito bom obrigado obrigado por ter gostado isso é provável tudo ah, e tem outro detalhe que eu vou mostrar pra vocês também tinha me esquecido a placa original do F12 tem aqui CD auxiliar rádio agora que pegou e toca fita e essa placa do S94 tem a função MD porém porém vocês podem ver que tem até entrada ali auxiliar MD e saída se eu clicar no controle a função MD não vai aparecer MD aqui no display mas vai ficar zerado aqui e se eu ligar lá vai funcionar vou mostrar pra vocês essa descoberta também aí pessoal tá vendo não tá aparecendo nada no display pois tá na entrada MD entrada auxiliar MD e saída auxiliar vou provar pra vocês pareceu né CD auxiliar tape e rádio agora esse controle aqui é o controle do N6 vou apertar o botão vídeo mas é como se fosse o MD olha lá você aperta lá o botão e aparece como a memória não tem a função MD então ele não aparece nada mas ele vai sair som por causa dessa placa aqui você é do S94 e não do F12 é uma salada mista meio bagunçada mas funcionou escutem só é um som e aí e aí now she actin' out of pocket tryna grab em for my pants all that bitches in my trailer said they ain't got a man e aí 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 dá pra nós mexer na equalização pessoal normalzinho normalzinho ó aqui tá como se eu tivesse na carcaça original dele mas infelizmente a carcaça original dele quebrou aí eu fui e coloquei nessa taba vou brincar um pouco com o surround dele agora e aí e aí e aí Olha que pera Olha que pera Olha que pera Aqui de TopSons Brasil Para vocês Uma exclusividade Valeu pessoal, um abraço Até mais Ui Galera, esquecido por mim Mas não deixado de comentar Futuramente será gravado um vídeo Sobre esse aparelho Sendo que dessa vez será feito Por um amplificador extra Eu irei montar um amplificador extra Nesse aparelho E esse amplificador extra será rodado grave Por quê? Porque essa placa do S94 Tem uma saída de grave passiva E também o transformador do F959 Ficou com uma tensão sobrando aí Então eu vou aproveitar essa tensão Que ficou sobrando do transformador E mais a saída de grave passiva Que tem a placa Vou montar um amplificador Sobre esse aparelho aqui E será de grave Então futuramente terá um vídeo Também trazendo sobre esse amplificador Não esquecendo já Deixando de comentar Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Essa dancinha já vai te pegar Marque as amigas Vou desafiar Só as mina profissa Vão aceitar Vão aceitar Vão aceitar Vão aceitar Vão aceitar Ela desce fazendo o infinito Agora sobe fazendo ele invertido Ela trava fazendo o infinito A gata dança provocando os amigos Ela quebra fazendo o infinito Solte o bumbum Que ele dança Para você Tchau E aí